O atleta Luciano Dantas conta como é a rotina de treinamento no alterofilismo paralímpico e fala da importância do companheirismo com o treinador. O nome da modalidade é chamada de alterofilismo, que é o famoso supino de academia. É lindo, vê o pódio, mas vê o que está atrás é melhor ainda. Tem pessoas fundamentais. O treinador na verdade é um amigo, ele é amigo, é o pai, é irmão, é tio, é colega. Se você chega mal, ele já sabe que está acontecendo alguma coisa com você. Então eu sei a hora que o atleta está triste, eu sei a hora que ele está bem, eu sei a hora que ele está cansado, a hora que não dormiu direito. Tudo isso eu não preciso nem me falar. Eu consigo ver as entrelinhas do corpo dele, na feição do rosto. Eu vivo mais com meus atletas do que com minha própria família. Cinco horas por dia, cinco dias semanais. E no sabadão ele ainda costuma jogar alguns flex para a gente fazer em casa, para o domingo já estar mais tranquilo, para na segunda-feira já voltar na ativa. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai para a competição, café da manhã junto, almoço junto, janta junto. Então a gente cria essa relação de família mesmo, não tem jeito. Eu acredito que a Bolsa Atleta foi um divisor de águas no país. O Ministério do Esporte deu esse suporte. O esporte está sendo uma profissão para mim. Antes de ter a Bolsa Atleta e depois da batalha foi uma coisa gigantesca. Os resultados, a questão de atletas virem buscar o esporte para o que passa a ter um objetivo. Eu estou buscando a vaga. Colocar mais sangue no olho, né? E morder aquelas anilhas ali com força de vontade e chegar o best para cima. Eu sou brasileiro!